Música Com o Gustavo Gomes Estão enroscados os dois Risada do Gomes, o Gustavo Gomes Então o Corinthians ainda não acertou essa marcação Por isso que o Palmeiras é melhor nesse início Aí o Mike, faz o cruzamento A bola vai passar pelo Arthur Ficou na ponta esquerda com o Piqueires Piqueires faz o cruzamento O Rony vai chegando, tentou uma puxadinha Moscardo marcando E o Daronco marcou a falta O jogo perigoso do Rony Mike ficou com ela Mandou seguir o Daronco Rafael Veiga devolvendo no Mike Arthur está pedindo na segunda trave Levantamento Gil dá uma casquinha A bola vai pela linha de fundo em escanteio Fábio Santos vai dominando Aí Juliano De novo do lado esquerdo Wesley Marcos Rocha na marcação Aí o Wesley tentou levar a marcação Gupla está no chão Daronco para o jogo e marca a falta O Anderson Daronco Será que tem algum drone Sobrevoando aqui? É uma pipa Ah, é uma pipa É uma pipa Agora eu vi Está enroscada naquele cabo de aço Que é uma espécie de tirolisa que tem aqui E é uma pipa provocativa Tem o número 51 ali Em alusão ao Mundial do Palmeiras Recupera e escanteio Mais um Mais um escanteio Juliano Recupera Bota o Yuri Alberto Para correr que passe Vai passando na esquerda O Wesley Tocou para o Michael O Everton Milagre na Nelkine Carana Que defesa do Everton Goleiro craque é assim Quando você precisa ele aparece Veiga Tabela Menino Marcado pelo Michael Ivan Berlan E John John Já já no Palmeiras Laronco marca a falta Que favorece o Corinthians Cartão amarelo Para o Zé Rafael Você vê que o Yuri Alberto Está lá na área O Romero vai na segunda trave O Fausto Ferra Na primeira levantamento Olha o Gil Para fora do gol O impedimento do Gil Foi marcado no lance E o Gilberto tentou fazer o domínio Ganhou do Murilo Ele tentava o passe E é a falta Do Murilo É o tal do abraço de Ursa Reclamou de novo Esse é o cartão de graça Tá Murilo É só não reclamar Que não tinha cartão Verneiro Está expulso Está expulso o Murilo Bola volta com o Juan Oliveira Por trás Travado pelo Hendrik Que roubada de bola do Hendrik O moleque se manda para o ataque Velocidade do Hendrik Tocou para o John John Breno Lopes Está livre Para o Breno Bateu Cassio Vai ser expulso Entendido Vai ser expulso É E o Hendrik deu sequência Saiu a defesa do Cassio Por isso que o Danuco Provavelmente não marcou a falta Ele está procurando Para identificar A localização A localização